Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com anifeta que nunca me olhava Tendo escrevendo no beijo do dala Graves de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Com dinheiro e sem tempo pra nada As casas de show sempre lotadas Até lembra, tia, e prazer Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou, agora olha tudo que ele conquistou Seu com a minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu vários bag, várias views Nós passou, ela riu, bufalo, é o viu Bufalo, 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 bufalo Putaria na casa do tio, eu Quem me viu, me too Quem me viu, me too Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no fit, hoje vale ouro Na minha mesa tem um RDC Ela dançando com um short jeans BMW com um bocão de couro Saiu da aula até que eu cheguei de novo No copo dela faço um trifit Tipo o cataponeca de por aí Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Gravo vídeo no TikTok de fazer uma história Em todo lugar nós é minha A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Olha onde é que eu cheguei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que eu te avisei Eu te avisei